Música Calma aí galinha, vamos lá Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo sonjão, barriar com mais mil Vê os velhotes, atira de granadeiro E a moçada no terreiro atira com cento mil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo sonjão, barriar com mais mil Vê os velhotes, atira de granadeiro E a moçada no terreiro atira com cento mil E a meninada brinca de ané, babó e café Sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria E a moçada no terreiro atira com cento mil E a meninada brinca de ané, babó e café Sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria Vê os velhotes, atira do sonjão, barriar com mais mil Vê os velhotes, atira de granadeiro E a moçada no terreiro atira com cento mil Eu esse ano vou embora pro sertão Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo sonjão, barriar com mais mil Vê os velhotes, atira de granadeiro E a moçada no terreiro atira com cento mil E a meninada brinca de ané, babó e café Sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria E quando for no outro dia E a moçada no terreiro atira com cento mil E a meninada brinca de ané, babó e café Sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria E quando for no outro dia E a moçada no terreiro atira com cento mil Eita, coisa boa! É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote sorriso na cara e mande bora solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote sorriso na cara e mande bora solidão Sorte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batei na bota no chão Sorte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batei na bota no chão É na sola da bota É na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda o coração É na sola da bota É na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda o coração Solte o grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara e mande embora a solidão Quem gostou dá um grito O nosso Felipe Marques é São João, é festa Vamos curtir São João é Santo Antônio Santo Antônio, Euronândia A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dessa Joaquim com ané Dois com canha Dessa Janjão com Raquel E eu dozinha Traz a cachaça, a bané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça, a bané Eu quero ver, quero ver, pai a voar A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João Olha o pintinho O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dessa Joaquim com ané Dois com anéia Dessa Joaquim com Raquel E eu dozinha Traz a cachaça, a bané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça, a bané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi uma noite igual esta Que tu me deste no coração No céu estava assim festa Pois era noite de São João Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo O céu estava assim festa Pois era noite de São João Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo E no terreiro do teu olhar Que este no meu coração E no terreiro do teu olhar Que este no meu coração Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Vamos dançar Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo No balão mais chegou, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mais chegou O mundo fica bem mais divertido Tô feliz, por isso que estou aqui Também quero me quedar esse balão Super fantástico, a mente a sua obrigação A tanta imaginação E no botão, esse mente cansada Já sente viver a emoção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Vamos zoar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tô feliz, por isso que estou aqui Também quero me quedar esse balão Super fantástico, no balão mais chegou O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mais chegou O mundo fica bem mais divertido Tô feliz, por isso que estou aqui Também quero me quedar esse balão O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Abraça aí, o Dão Pessoal trazer, da organização trazer uma água aqui pra gente A Galia, a Galia tá querendo água, a Galia Vamos ciscar Vamos nessa Onde, São João, Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio Você é nova, gente Um barinho lá na roça, foi até o soliga A casa foi cheia, pra cinco de andar Estava tão gostoso aquele remoliço Mas é que o salfoneiro só tocava aqui De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O salfoneiro ria, querendo agradar Estava tão gostoso aquele remoliço Mas é que o salfoneiro só tocava aqui O baile lá na roça foi até o sorriar A casa foi cheia, pra cinco de andar Estava tão gostoso aquele remoliço Mas é que o salfoneiro só tocava aqui De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O salfoneiro ria, querendo agradar Que a salfona tinha aquele remoliço Mas é que o salfoneiro só tocava aqui A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa a saia e o galo vai ligar A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um piru-gru-gru É enfermeira, era um urubu-gru-gru É agulha da injeção, era a pena de um pavão Olha pro suingado da galinha Essa galinha dança demais, né? É A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa a saia e o galo vai ligar A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um piru-gru-gru É enfermeira, era um urubu-gru-gru É agulha da injeção, era a pena de um pavão Agora vamos fazer a música do Pintinho Maluquinho? Gente, Pintinho Maluquinho é o filho da galinha pintadinha, né? É Olá Pintinho Maluquinho, vamos lançar! Uh! Vamos lá galera! O Pintinho Maluquinho, ele gosta de brincar O Pintinho Maluquinho, ele nada faz você O Pintinho Maluquinho, ele fica sem parar O Pintinho Maluquinho, vai fazer você descer Olha a dança! Feche o rapinho, levanta o pé, dá um pulinho Vamos brincar O Pintinho Maluquinho, levanta o pé, dá um pulinho Vamos brincar Vamos brincar O Pintinho Maluquinho, já chegou para brincar O Pintinho Maluquinho, vai fazer você descer Olha o passo gente! Feche o rapinho, vai, vai! Levanta o pé, vai, vai! Dá um pulinho, vai, vai! Vamos brincar Mas ele é filho de quem? Da galinha Pintinho, vai fazer você descer Da galinha Pintadinha e do galo Carijó Ô Felipe! Chama! Chama o Pintinho na frente pra ensinar a coreografia aí Ô Pintinho? Vai lá Pintinho, na frente Eita! Tem um drone voando Tem um drone ali, mano Pensei que era um disco voador Olha o disco voador, gente! O Pintinho Maluquinho vai ensinar a sua coreografia, né? É, vamos lá Mexe o rapinho, levanta o pé Dá um pulinho Dá um pulinho E vamos brincar E as crianças aí que aprenderam a coreografia Que é melhor dançar aí embaixo Vai ganhar pipoca, né Felipe? É, vai ganhar pipoca Quem conseguir dançar melhor igual a ele Vai ganhar pipoca de graça e a gente dá bala Então vamos assim, ó Vai! Mexe o rapinho, vai, vai! Levanta o pé, vai, vai! Dá um pulinho, vai, vai! Vamos brincar Mexe o rapinho, vai, vai! Levando o pé, vai, vai! Dá um pulinho, vai, vai! Vamos brincar Ele é filho de quem? Mas ele é Filho de quem? Da galinha pintadinha e do galo carinho Olha a galinha, olha a galinha, olha a galinha Mas ele é Abraça o seu filhinho, galinha, vai! Da galinha pintadinha e do galo carinho Felipe, pras pessoas entenderem Gente, tem a galinha pintadinha Só que o galo não veio O galo carinho não pode vir pro show, né? Aí veio a galinha pintadinha A mãe do pintinho maluquinho aí Ela é? Agora quero ver se ele vai ensinar a mãe dele a dançar, beleza, né Felipe? Né? Vamos ver aí, né? E pessoal, se vocês quiserem ganhar pipoca Vem aqui na frente pra eu saber que vocês Tô brincando que vocês vão ganhar pipoca e bala, né pai? Verdade Vai aí, vai aí Felipe Vamos ver se o pintinho vai ensinar direitinho A sua mãe galinha pintadinha a dançar aí Vamos Né? Vamos ver, galinha, eu faço um desafio Fazer a coreografia dele Vamos ver, e a Peppa Pig também, vai Mexe o rabinho Levanta o pé Vai, vai Dá um pulinho Vai, vai Vamos brincar Mexe o rabinho Vai, vai Levanta o pé Vai, vai Dá um pulinho Vai, vai Vamos brincar Mas ele é Filho de quem? Da galinha pintadinha E do galo carijó Mas ele é Filho de quem? Da galinha pintadinha E do galo carijó Oi Felipe O pessoal aqui embaixo Tá dançando todo mundo bem Então eu vou jogar cinco pipocas pra nós Joga pipoca pras crianças aí Quem quer pipoca aí, gente? Joga É pipoca de... Pior que a galinha Tu quer o que, galinha? Pipoca A galinha quer comer a pipoca de vocês, criançada Olha Eu quero pipoca Gente O milho é meu Gente O milho é meu Ela comeu Ela comeu Você também quer pipoca, Pintinho? Joga pipoca pra criançada, Felipe Um Dois Três E Olha o milhinho Vou jogar bala também Quem quer bala aí? Olha Chuva de bala A galinha tá revoltada porque a galinha, pintadinha, gosta de milho Eu gosto é de milho Mas esse milho morreu É, então aí, só passar pipoca, galinha Aí não dá não Bora, galinha Vamos dançar, senão você... A última pipoca, gente Vamos dançar Vamos dançar, galinha, senão você não vai ganhar milho Felipe Oi O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos não liberar os nossos bailarinos aí, né? Galinha, pintadinha, pra poder se recolher um pouquinho E a gente vai fazer o quê? Morto vivo ou a dança das cadeiras? Morto... é, dança das cadeiras Dança das cadeiras? Ó Olha pro lado Ok Tem um bocado de criança aí, hein? Já tem Já Você já brincou de pular de corda Você já brincou? A mão pra trás, gente Tirou da estradinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Venha pra samba Mão pra trás Gente, mão pra trás Mão pra trás Mão pra trás Mão pra trás Mão pra trás, gente Não, não pode eu parar não Pode rodar É mão pra trás, gente Com você Abraço, beijo Colado 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 Epa Ficou esse rapaz aqui Pergunta qual o nome dele, Felipe Dá pipoca pra ele Qual é o seu nome? Qual é o teu nome, Presidente? David David Ô, David, você quer ganhar uma pipoca ou um quilo de feijão? Hã? Ó, quilo de feijão a gente foi comprar ali Era dez reais, menino Ó, dez reais Quilo de feijão, dez reais Trouxemos um quilo de feijão Quem quer ganhar um quilo de feijão aí? É, vai ser por último também Dá uma pipoca pro David Feijão tá muito caro Pode ser caro Tá dez reais, né? Dez reais, rapaz Dez reais, dá Quem quer ganhar feijão aí? Todo mundo quer feijão por aí, Felipe Vamos lá de novo Vamos lá Você já brincou De pular de corda Você já brincou De amarelinha Ciranda, cirandinha Vamos abrir a roda Tudo fica de fora Venha pra sambar Chicote queimado Quem foi que escondeu? Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Epa Epa Qual é o seu nome? Alane Quê? Alane Giovanni Giovanna Quer ganhar pipoca ou feijão? É pipoca Aí o menino é esperto, né? Menino é esperto É feijão não, ó A mãe deve tá com rabo Deixa eu pedir o feijão Feijão só no final Vamos lá de novo? Então vai, rodando Mão pra trás Você já brincou De pular de corda Você já brincou De amarelinha Rodando, rodando Ciranda, cirandinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Vem a praça Ó, gente, ó, gente, ó, gente Gente Vem a praça Ó, gente, meu, gente Tô vivo Tô morto Tô morto Tô vivo Móis ideia Mas eu gosto de brincar Não, então Já pensei Abraço, um beijo Colado, colado Colado, colado Com você Abraço, um beijo Colado, colado Colado, colado Com você Epa Epa Quem ganhou dos dois aí? Hã? Acho que ela ganhou Ela ganhou Ele deu uma Puxa aí nas câmeras aí pra ver Ele deu uma voadora Não foi, não, Felipe? Foi Saiu de lado assim Se jogou Quem foi que ganhou, gente? Ele Ou ela? Ó, vamos fazer o seguinte Quem acha que ela ganhou? Levanta a mão Quem acha que ele ganhou? Levanta a mão Ela ganhou Tá meio empatada, tá não? Não, ela ganhou Quem acha que ela ganhou Levanta a mão Quem acha que ele ganhou Levanta a mão Não tô dizendo? É, ela ganhou Ela ganhou, menino Queria ganhar o feijão Pergunta qual é o nome dele, Felipe Marques Qual é o seu nome? Padre Você queria ganhar o feijão? Queria Ah, bizarro Queria o feijão? É, eu ganhei o feijão Aqui, ó Só caixa de chocolate Vai, comecei Vamos lá Vai, segura em mim Segura em mim, galinha Vai Uhul Todo mundo seguindo o trenzinho aí Vai Isso aqui vai ser o trenzão Vai Leva o jeito de mar Meu Deus Todo mundo no trenzinho Com a galinha pintadinha Com a Peppa Pig Tá na hora, tá na hora Tá na hora, tá na hora, que? Tá na hora de brincar Pula, pula, bode, bode Olha o trenzinho Circulando sem parar Dá um pulo, vai pra frente Vai mais rápido De beijinho, vai pra trás Tá bonito Pra lá, Felipe, pra lá Pode vir, não quer de mais Hilari, lari, lari, é Hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Olha o trenzinho É o Felipe Marcos Vai Segura em mim, galinha Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh É o Felipe Marcos E vai dando seu amor Oh, bujo Oi Tem que mandar pra você jogar a bala aí, meu Deus Vai até lá, até lá o meio, até o meio Segura em mim, galinha Tu vai morrer Vamos lá, pessoal Vai até o final, até o final Me solta não, menino Pra lá, ó Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bóli, bóli Trêsinho tá bonito Circulando sem parar Olha esse que tá Dá um pulo pra cá, não é ventinho De peixinho lá pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode ir no cat e ar Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh O hymna, 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 Agora tá difícil aqui pra mim, ó O que que é balaí, gente? Vou jogar a canta Um, dois, três, olha a bomba Acorde cedo, ligo a televisão Eu tô ligado, ele tá pra nova ação Tem um programa, se eu adoro ver Eu se fono, vou contar com você Tem a chiquinha, seu madruga e o kiko Dota florida, bruxa de 71 A pop, ciões, girafares Tua barriga, cuidado! Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos, um foco na TV Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves 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 Lá vem o Chaves, Chaves Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Acordo cedo, ligo a televisão Eu tô ligada dentro da programação Tem um programa que eu adoro ver E no segundo vou contar pra você Minha chiquinha, seu madrugado e o Kiko Eu não falei da bruxa dos 71 A pobre cunhão e giravales Seu barriga, cuidado Tá vendo chaves, chaves, chaves Todos atentos com foco na TV Tá vendo chaves, chaves, chaves Com histórias que eu gostava de te ver Tá vendo chaves, chaves, chaves Todos atentos com foco na TV Tá vendo chaves, chaves, chaves Com histórias que eu gostava de te ver Eu quero que eu acabe com essas balas aqui hoje Quem tem razão que acabe essas balas hoje Eu quero que eu acabe essas balas hoje Pra balançar, balançar mais não cai Ninguém pode parar O aviãozinho da noite pra balançar, balança mais não cai, ninguém pode parar O aviãozinho da noite pra balançar, balançar mais não cai, ninguém pode parar A aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho é as últimas, ó É a última! Um, dois, três, três! Vixe, só pra sobrevivente, ó A última bala, ó Vixe, a galinha quer pegar, pai Augusto, a galinha quer pegar a bala Não, galinha Galinha, tu quer pegar a bala? Eu quero pegar a bala Eu quero pegar a bala Você entende? Eu vou ficar uma criança Tá bom, tô Toma no mundo da balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vai! Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vai! Tava no mundo da balada A galera começou a dançar A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vai! Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Vai, ai, se eu te pego Vai! Felipe, pra gente recordar o som do Gonzagão A gente não pode deixar de tocar duas músicas Do Luiz Gonzaga, né? Duas canções inesquecíveis E agradecer já Desde já Aí, o convite Da prefeita Leonara Pra essa festa linda Obrigado pelo apoio Ao Felipe Marques E a gente estaremos fazendo festas na região A galinha pintadinha Deu pra cair Descansando no palco A potência Tá vendo aí? Manda carumba No fulano na seca É o sinal que a chuva chega No cedrão Toda menina que enjoa da boneca É o sinal que o amor Já chegou no coração É a cumprida do que mais Sobato baixo E vestido bem está Tudo que é mais ativão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vi suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A vida orientada Conta, estuda, dó Não quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chama o pai do lado Mas pediu logo o urbino Que mal é da idade Doutor menina O alça é médico Em toda a gatinha Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Minha filha da idade Nesse país E desse país Eu fiz um dia Descanso Eu fiz um dia Guardando as recordações Das terras onde eu passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Ju, beijão, coelho e tabão Longe de casa, sigo o roteiro, mesmo na estação Que alegria no coração Que alegria no coração Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia é descanso feliz Guardando as recordações das terras onde eu passei Andando pelos setões e dos amigos que lá deixei Mãe terra, inverno e verão Noite o sorriso, nossa alegria, mesmo ao mesmo não E a saudade no coração Que alegria no coração Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê E a saudade no coração Que alegria no coração Augusto Oi Oi pessoal que você tá assistindo aí agora Ó, tem um pessoal assistindo a gente agora Olha aí, que massa, hein Oi pessoal É pra dar like no vídeo, viu É pra dar like mesmo Se não tá... É mesmo, é pra dar like Hoje mesmo eu vou-me embora Vou-me embora pra o sertão Meus colegas me deixaram Sozinho com o pole na mão Também deixo meu amor Ai que dor no coração Também deixo meu amor Ai que dor no coração Adeus, Orlande, até quando eu voltar Hoje eu vou-me embora e não posso mais ficar Hoje eu vou-me embora e não posso mais ficar Adeus, Orlande, até quando eu voltar Uh! Tchau pessoal! Agora mesmo eu vou-me embora Vou-me embora pra o sertão Meus colegas me deixaram Sozinho com o pole na mão Também deixo meu amor Ai que dor no coração Também deixo meu amor Ai que dor no coração Adeus, Orlande, até quando eu voltar Hoje eu vou-me embora e não posso mais ficar Hoje eu vou-me embora e não posso mais ficar Adeus, Orlande, até quando eu voltar Tchau pessoal! Até o ano que vem! Tchau galera! Quem gostou dá um gritão aí! Valeu! O ano que vem a gente se encontra, gente! Tchau, tchau! Tchau!